Olá, meu nome é Guilherme Silva, tenho 16 anos e jogo pelo Clube Ténis de Torre Novo. Olá, Guilherme. Foi uma semifinal muito intensa. Como é que te sentes? É pá, sinto um bocado mal. Tive perdido, claro, mas tenho que me dar o mérito também. Estive bem nos momentos finais. Qual é que é a tua pancada preferida? É direito. E o teu piso preferido? Talvez este o piso rápido. Queres-nos contar um bocadinho de como é a tua base de treino para chegares a este nível? Treino geralmente duas horas todos os dias, mais ou menos meia ou uma hora de físico. Basicamente é duas horas, três horas todos os dias. Tenho ideia de que quando falámos contigo ano passado o teu jogador preferido era o Rude? Sim. Viste-te hoje este ano na final do Suri Open? Vio-o nos quartos. Nos quartos. Gostaste? Sim. Consegues dizer-me numa palavra o que é o ténis para ti? Luto.